Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, A decisão do Governo de aumentar o IVA de 6% para 23% foi ir para além da Troika. Representou mais um sacrifício inadmissível para os portugueses, numa opção da exclusiva responsabilidade deste Executivo. E não é possível que venham refugiar-se no Morando da Troika, porque isso não corresponde à verdade, basta ir ver o que lá estava escrito e o que lá está escrito, quando foi assinado em maio de 2011. O Governo assumiu ainda a antecipação desta medida penalizadora em 2011, que o PS desde sempre se opôs, no sentido até de evitar, e fizemos através de uma iniciativa nesta Assembleia da República, essa iniciativa é essa que a maioria chumbou. O PS, como digo, sempre se opôs a esta antecipação e a esta medida excessivamente penalizadora e que agora até a própria Troika reconheceu, imagino-se, quando se deu conta que afinal as medidas não estavam a ter uma repercussão positiva no sentido da descida dos preços da energia e da eletricidade e do gás. E lembre-se que no contexto europeu, sobre o gás natural, Portugal tinha a segunda taxa de IVA mais baixa da Europa. Agora tem o quinto lugar mais alto, portanto somos quase campeões. Os estilos, aliás, têm esta virtude, em questões fiscais optam sempre pelas taxas máximas para fazerem boas figuras, já lembre-se o IVA da restauração, portanto escolhem a taxa máxima e aí vamos nós, porque assim é que vamos bem. Mesmo que isso resulte em taxas, em receitas mais baixas e portanto o vosso objetivo não seja cumprido. Lembre-se ainda que no que diz respeito à eletricidade, no setor doméstico o IVA em Portugal era o terceiro mais baixo, agora é o quinto mais alto. Hoje temos ainda uma situação mais grave, mesmo muito mais grave para as famílias e para as empresas. O custo da energia continua a aumentar, mesmo para as empresas, lembre-se que apesar do decréscimo da atividade em alguns setores decréscimo na ordem dos 40%, apesar disso, senhoras e senhores deputados, e apesar de haver um mercado que se encontra liberalizado, mas na nossa opinião ainda insuficientemente a concorrência ainda não está a funcionar e portanto há que fazer medidas nesse sentido, e as empresas já puderam negociar esses preços, apesar disso os preços continuam a aumentar. E as famílias vêm-se confrontadas com graves problemas, problemas derivados do forte empobrecimento provocadas por medidas excessivas que os senhores impuseram. Aliás, lembre-se que ainda há poucos dias apresentámos aqui um projeto de resolução no que diz respeito às tarifas sociais e que os senhores também chumbaram porque acham que está tudo bem e que posso dar, digamos, o número, que há uma estimativa de 150 mil pessoas que poderiam oferir desta tarifa no gás e dizem que essa tarifa só chega a 5 mil. Portanto, os senhores obstinadamente resolvem chumbar todas as iniciativas da oposição. O nosso projeto de resolução pretende a taxa intermédia do IVA e a harmonização fiscal para o gás betano.